Olá meus amores, tudo bem com vocês? Muito útil, tá? Meu nicho aqui no canal, eu falo de tudo que eu achar interessante e eu souber falar do tema, eu vou trazer, principalmente se o tema for ajudar outras pessoas, então esse tema ajuda muito. Vou falar sobre a vitamina D, tem muita gente esperando esse vídeo aqui no canal e eu atrasei um pouco, gente, porque eu passei uma semana aí meia ruim, eu tô ainda, tá? Tem gente me perguntando, bastante gente perguntando como que eu estou. Eu estou na mesma, gente, na mesma, tá? Tem dias que eu nem levanto direito, tem dia que eu não consigo fazer nada, tô com muito problema ainda. Meu médico, quem assistiu aquele vídeo bem grande que tem aqui embaixo, ele é recente. Eu falei que eu descobri anemia, descobri vitamina B12 baixa, D baixa, todas as vitaminas, tô com imunidade baixa, todos esses problemas de uma vez só, foi um pacote só. Então eu fiquei de trazer sobre a vitamina D, até porque, até porque, gente, agora eu tô dominando esse tema, a vitamina D, B, a imunidade, a anemia, eu tô dominando, gente, porque eu tô lendo muito, 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 tô pesquisando muito, conversando com médicos, então eu sei o que eu estou falando, tá, meus amores? Então que hoje, na força mesmo e na coragem, na pessoa forte que eu sou, não é vídeo de lamentação, é vídeo de força mesmo, que essa noite eu não dormi de dor, gente, pode não acreditar. Tô bem maquiada, bem arrumada, já posso pintar minhas unhas, ó, unhas pintadas, tô animada, gente, pra ir em busca do prejuízo que eu já tive com minha saúde. Faço tratamento de doença crônica, tem oito anos que eu estou na luta contra doença crônica na coluna, em todos os ossos do corpo. Eu já passei por oito cirurgias, quinze internações, tenho várias coisas. E entre essas oito cirurgias, tem a bariátrica, que eu fiz há três anos atrás, e a bariátrica tem o seu lado bom e tem o seu lado péssimo, que é as faltas de vitamina, tá, gente? Mas não vou bem culpar só a bariátrica, porque tem outro problema de menstruação, envolve problema aí de menstruação, que tá em excesso e eu preciso tirar o útero e não tirei ainda, então tá uma bagunça, tá? E o meu médico, o hematologista, não chegou o dia ainda, será agora, terça-feira agora, dia 17, eu vou passar no hematologista, aí ele vai cuidar da anemia, eu vou fazer novos exames, e por enquanto, a única vitamina que eu estou repondo, que foi de urgência, que mais urgência precisou, foi a D, que eu tô tomando, fez um mês ontem que eu estou tomando, a Dera, 50 mil Ui, tá? Outro dia eu vou falar direito sobre a vitamina D, foi a dentista e meu médico da bariátrica, né, o doutor Ricardo, que falou pra mim que eu continuasse na vitamina D, porque eu não podia mais, minha vitamina D tava lá no chão, gente, então bora falar da vitamina D. Gente, a vitamina D da gente, se eu soubesse, meus amores, por isso que eu quero passar a informação pra frente, porque se eu soubesse que esses sintomas que eu estava sentindo era da anemia, da B12, e imunidade, e principalmente a vitamina D, a vitamina D que ela toma seu corpo inteirinho, gente, é assim, é um prejuízo, vocês não deixam, gente, não deixam, a partir de hoje que vocês assistirem esse vídeo meu, pelo amor de Deus, gente, façam exame, vai em qualquer médico, em um clínico geral, e peça o médico para ver como está a sua vitamina D, porque se sua vitamina D chegar no que eu cheguei, você vai ter tanto prejuízo, tanto problema, se você não tiver uma cabeça boa, se você não está acostumada, por exemplo, ter tanto problema como eu já tenho de saúde, e tentar sair desse buraco, você cai, você não levanta mais, porque você vai tomar um susto de tanto problema de saúde que você vai adquirir se o déficit de vitamina D estiver baixo, se a sua vitamina D estiver baixa. Minha vitamina D era pra estar acima de 60, tá 7, agora, tem um mês que eu estou tomando, já deve ter dado uma subida, porque eu senti a diferença, tomando vitamina D à toa, tá? Qualquer pessoa pode comprar vitamina D e tomar à vontade, tá? Mas não faça isso, eu não aconselho ninguém a fazer isso, eu agora não vou parar mais de tomar vitamina D, mas agora eu já estou bem orientada, já sei como é que eu tenho que fazer, até porque a vitamina D, em excesso, gente, ela causa um estado crítico também no seu corpo, ela acaba com você, do mesmo jeito. Então, sua vitamina D não pode estar muito alta, nem estar baixa, tem que estar boa a sua vitamina D. Então, não sai tomando vitamina D através do que você viu o meu vídeo, porque você viu os meus sintomas, não saia. Primeiramente, faça o exame, vai no seu médico, e peça um exame de sangue para dosar a sua vitamina D, para você ver como é que está. Se estiver alta, não precisa, tá bom, gente? Até porque, se a vitamina D estiver alta, e você vai tomar sua vitamina D por conta própria, você começa a tomar vitamina D, e vai subindo, vai subindo, vai subindo, ela não vai parar de subir, sua urina não vai eliminar, seu corpo não vai eliminar a vitamina D. É a única vitamina que o corpo não elimina, então ela vai ficar. O que vai acontecer se você não tiver, se você não souber fazer isso, se você não voltar no médico, vai calcificar tudo que você tem por dentro, ornas, calcifica, até seu fígado, seu coração calcifica, para você ter noção. Então, a vitamina D em excesso, ela é grave também. Então, não saia tomando vitamina D, mas não deixa, gente. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tomar vitamina D, você vai ver, gente, como sua vida vai mudar. Outra coisa, você vai arrancar um monte de remédio que você está tomando, por causa de um monte de problema que você não sabia que era causado pela falta de vitamina D. A partir do momento que sua vitamina D estiver regulada, estiver ótima, você vai ver, você vai largando esse bando de remédio que você está tomando, tá? Não estou falando que é meu caso de doença crônica, porque o meu caso já tem várias cirurgias, estou cortada, tenho um neuroestimulador medular na coluna. Então, eu tenho vários problemas que já é degenerativo. Meu problema é degenerativo, eu já tinha, independente da vitamina D, eu já tinha. Mas, agravou, agrava, e continuo agravando por causa da minha vitamina D, que não consegue subir, não consegue parar lá. Ela está sempre abaixando minha vitamina D. Então, não saia tomando vitamina D à toa, pelo amor de Deus, vai no seu médico. A dentista, eu passei, gente, para a minha surpresa, mais um BO. Eu passei três dias chorando, porque a vitamina D, graças à bendita vitamina D, que na verdade não é vitamina, a vitamina D, ela é um hormônio, tá, gente? Por isso que ela mexe com o seu organismo inteiro, inteiro, da cabeça, gente, do couro cabeludo, até o dedinho do pé, você vai ter problemas, se sua vitamina D estiver baixa. Eu confundi com sintoma de fibromialgia, por isso que eu demorei para ir no médico, tá, fazer os exames, porque eu estava achando que os mesmos sintomas que eu estava sentindo era da fibromialgia. Quando abri um alerta, em minha cabeça, foi quando o meu pé estava muito rachando, estava rachando o meu pé, gente, eu nunca tive o pé rachado, nunca na minha vida, e nunca mais julgue pessoas com o pé rachado, vocês não vão imaginar o que a pessoa tem, que é problema de saúde. Então, quando eu vi meu pé rachando, meu dente quebrando, e outros sintomas que não tinham nada a ver com fibromialgia, eu falei, peraí, corri para o meu médico da bariátrica, fui fazer os exames, e aí descobri todos os meus problemas de saúde, eu estou com anemia profunda ainda, não resolvi o problema da minha anemia, eu estou maquiada, linda, maravilhosa, mas na força de vontade de Deus que está sobre mim, porque senão eu não teria nem força para se maquiar hoje. Eu ainda sinto muito cansaço para gravar esse vídeo, por exemplo, eu estou gravando aqui, falando rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas eu sinto muito cansaço, gente, de falar. Os primeiros sinais que vocês vão ter vai ser no cabelo e nas unhas, aí depois começam a ter as outras coisas. Por exemplo, meu cabelo caiu muito, nesse mês que eu estou tomando a vitamina D, gente, não tem nenhum mês que eu falei com vocês, aquele dia que eu falei com vocês, meu cabelo estava caindo a pedaços, você vê que a vitamina D faz tanto bem, que eu estou tomando há um mês, é uma vez por semana que eu tomo essa adera aqui, 50 mil UI. Eu fiz um videozinho pequeno do meu cabelo, só que eu vou fazer em outro vídeo, falando sobre o cabelo e a vitamina D, eu vou falar sobre o cabelo e o que eu estou descobrindo, como que eu fiz para recuperar meu cabelo, os produtos que estão dando certo, para o meu pé, para o meu cabelo, eu tenho que fazer esses vídeos separados, desse vídeo aqui, para me alertar vocês e servir também para vocês não ficarem gastando dinheiro com um monte de coisa. Eu gosto muito de alertar as pessoas sobre isso, sabe? As pessoas começam a gastar, a gente começa a gastar dinheiro desesperadamente para recuperar o pé, recuperar a pele, recuperar o cabelo, e eu já passei por isso, já estou passando por isso e eu estou descobrindo o que funciona de verdade, pelo menos para mim e eu espero que funcione para todo mundo, então por isso que eu vou fazer um vídeo de cabelo separado. Está judiado ainda meu cabelo, um dos primeiros sintomas foi o cabelo, estava caindo em pedaços, mesmo eu tomando vitamina, eu faço suplementação, gente, eu tomo um suplemento que é a Baristar, que é a vitamina pós-bariátrica, que eu tomo há mais de três anos já, que eu estou tomando a vitamina e eu tomava também Potangar, nenhum estava fazendo efeito, meu cabelo estava caindo nos pedaços, um cabelo poroso, olha as pontas, tudo feia, isso que eu cortei ele, eu peguei, tirei as pontas todinhas, mas olha que está um cabelo, você vê aqui, está um cabelo poroso, está vendo aqui, ainda não está recuperado o meu cabelo, não se enganem que está aí bonitinho, arrumado, eu mostro aqui para vocês a realidade, o que eu tive no couro cabeludo, eu achava que era produto de cabelo, que eu estava usando, caspa, muita caspa e coceira, então lavasse o cabelo, eu estava lavando o cabelo todos os dias, e não estava aliviando a coceira, a caspa, não estava saindo, estava muito pinicando o meu couro cabeludo, então pior ainda, que o seu cabelo vai cair mais ainda, aí meu pé começou a rachar, falei, caramba, este é chinelo, deve ser chinelo, alguma coisa, estou de muitos anos, muito amê, não está respirando, e fui deixando, fui usando uns creminhos ali, cada dia meu pé começou a rachar mais, gente, de verdade, meu dente quebrou, esse dente aqui de baixo, lá no fundo, quebrou, a sorte que não quebrou até a raiz, quebrou bastante, esfarelou mesmo, falei, meus dentes, peraí, aí tem sinal, aí tem algo de errado, foi quando eu vi o pé rachado, o dente quebrado, e o cabelo caindo muito, e minhas unhas, fazia assim também, as minhas unhas, gente, estava quebrada, espedaçada, espedaçada minhas unhas, falei para o meu marido, minha vitamina D deve estar baixa, meu não sei que ela está baixa, eu vou correr agora para o médico, já não é mais, isso não é fibromialgia, isso é vitamina D, dito e certo, porque o ano passado eu tive, minha vitamina D chegou a 11 o ano passado, e aí, esse ano agora, quando eu fui fazer, a gente estava a 7, sua vitamina D tem que estar acima de 60, tem que estar acima de 30, pelo amor de Deus, se baixou assim, abaixo de 20, já é baixa, abaixo de 10 então, minha filha, você está em colapso, seu corpo entra em colapso, e era o que estava acontecendo comigo, meu corpo estava entrando em colapso, e estava causando todos esses outros problemas de saúde, vou falar os sintomas, porque eu nem, não vou gravar tudo na cabeça, que é outra coisa que eu estava tendo, esquecimento, eu não lembro as coisas, eu estou com, sabe, dispersa, eu não consigo, então gente, se você tem imunidade baixa, foi a minha, causou, provavelmente a vitamina D, levou a minha imunidade a cair, estou em imunidade baixa ainda, o médico vai resolver isso, senti meus ossos estranhos, eu já tenho problema ósseo, coluna, joelho, eu já tenho todos esses problemas, quadril, tudo gente, meus ossos já eram ruim mesmo, já tenho artrose, todos os ossos do corpo, ossos fracos, alteração no sono, eu estava tendo, gente, perdendo o sono à noite, coisa que eu não perco, nem as dores de coluna, me tiram o sono, tá, no máximo que eu for, eu não dormo, por causa da dor da coluna, não é que eu não dormo, porque eu não tenho sono, eu não durmo, porque eu não acho posição, que foi o que aconteceu essa noite comigo, que eu não dormi, porque eu não estava achando posição, para dormir, por causa da minha torácica, mas, nem minha coluna tira meu sono, de tanto sono, que eu gosto de dormir, então, não tira, mas, eu não estava tendo sono, dores nas articulações, tá, gente, por isso que eu achei que era fibromialgia, porque eu estava tendo dor, nas articulações, na mão, no joelho, no pé, várias dores, irritabilidade, eu estava super irritada, para mim, eu queria matar todo mundo, acabou o mundo, para mim, eu estava muito irritada, tudo me irritava, gente, tudo, crise de choro, eu estava tendo várias crises de choro, eu ligava para o meu marido, e falava, eu estou chorando, eu não sei, porque eu estou chorando, juro, gente, juro, olha para vocês ver, eu ligava para o meu marido, eu estou chorando, eu quero chorar, eu não sei, porque eu estou chorando, minha vida está bem, eu tenho tudo, eu não preciso chorar, eu não tenho necessidade de chorar, mas eu quero, mas as lágrimas, eu estava descendo, uma depressão, causa depressão também, tá gente, então toma cuidado, depressão, que a vitamina D baixa, eleva a depressão, e várias doenças graves, comecei a sentir muita falta de ar, mas aí também tem a anemia, e tem a B12, que também causa isso também, mas a falta de ar, estava muito grande, muito grande, nos vídeos, não estava dando, nem para disfarçar mais, eu estava cortando muitos vídeos, alteração no sono, infecção, dor nas costas, nem preciso falar, porque isso eu já tinha, mal humor, tosse, resfriado, hoje, hoje eu estava assistindo, o vídeo da minha amiga Lu, canal dicas da Lu, oficial, amiga, beijo, eu assisti teu vídeo hoje Lu, e você falou, que está sempre gripada, que você acha que foi da vacina, né Lu, não é amiga, você tinha falado lá no seu vídeo, sobre mim, você falou da vitamina D sua, que estava 18, se sua vitamina D Lu, não passou dos 20 ainda, esse sintoma de resfriado, que você está tendo amiga, estou mandando direto o recado para a Lu, é para você amiga, é da vitamina D, menina, meu nariz fica escorrendo o tempo todo, que nem aqui, você acha que eu não já parei o vídeo para fazer isso aqui, peguei uma panela, essa franelinha eu não usei não, tá gente, mas eu estou com o paninho aqui na frente, foi só essa franelinha de limpar o celular, que às vezes eu estou pegando aqui, vou limpando o celular, eu deixei aqui só para falar, eu fico assim ó, tão Lu, meu nariz fica escorrendo, parecendo o nariz de criança, gente, escorrendo o tempo, meus nervos gente, sinceramente, que os meus músculos, não está funcionando, dói muito para mim andar, eu sinto dor para andar, eu sinto fraqueza, dor nos pés, agora, essa foi para chorar, eu chorei 3 dias, semana passada, fui na minha dentista, levei o raio X, as coisas que ela pediu, gente, vocês acreditam, que meu dente, que atingiu, os meus dentes, eu falei para vocês, quebrou um dente, não falei? Pois é, quebrou um dente, a minha dentista, quando pegou o raio X, sacudiu a cabeça assim ó, negativo, já me deu vontade de chorar, ali, ali já me deu vontade de chorar, ela falou, Angélica, eu não posso, só vou fazer uma limpeza básica, nos seus dentes, eu não posso nem mexer, nos seus dentes, trocar, aquelas massinhas, sabe, não pode trocar massinha, não pode fazer, nada que force os dentes, porque seus dentes, vai quebrar, ela falou, seus dentes quebram, se eu colocar o motorzinho aí, para limpar, e fazer o canal, que precisa fazer, no dente que quebrou, eu não pude fazer canal, enquanto minhas vitaminas, não, tanto a B12, como principalmente a D, ela dentista, não pode mexer nos meus dentes, gente, porque eu estou com perca óssea dentária, gente, acredita nisso, olha, meus dentes, podem começar a amolecer, a qualquer momento, porque eu estou com perca óssea, por aqui ó, toda a face, é surreal isso, a minha dentista que viu isso, a sorte, a sorte que eu tinha ido nela, ela desconfiou, que meus dentes estavam ruins, e aí, ela falou, já pediu o raio X, e já mandou eu ir tomando a vitamina D, quando eu falei para ela, que estava sete, minha vitamina D, ela entrou no desespero, e já mandou eu tomar a vitamina D, porque meu médico, ainda era na outra semana, ela falou, você precisa começar a tomar, agora a vitamina D, então, eu comecei a tomar, mesmo assim, ela não pôde mexer nos meus dentes, é daqui um mês, que ela vai tentar ver, como é que está meus dentes, para ver se já pode mexer, para fazer um tratamento melhor, nos meus dentes, gente, mas isso, olha, eu chorei muito, saber que eu estou com perca óssea dentária, então, a qualquer momento, um dente meu pode cair, meus dentes, provavelmente, uns dois, três ou quatro, vai amolecer, eu sinto muita diferença, meus dentes podem amolecer, sim, e cair, é surreal, quebrar, estou morrendo de medo de comer, gente, morrendo de medo mesmo, de comer e meus dentes quebrar, olha, e que é muito caro, gente, quem pobre tem condição de ficar fazendo implante, gente, dentário, não tem, né, é muito caro, mais de dois mil e quinhentos, um dente para colocar, eu vou ficar banguela, gente, sorrindo para não chorar, porque eu não tenho mais lágrimas, eu chorei bastante, então, eu não vou chorar mais nesse caramba, eu vou procurar a solução, eu vou, gente, eu vou procurar a solução, então, gente, não deixa acontecer isso com vocês, porque a perca óssea dentária, gente, é a sua face, os seus dentes, é tudo para você, se você não tiver seus dentes, gente, você vai sentir, sua autoestima vai lá no chão, você não vai ter coragem de dar risada, você nunca mais vai dar risada, você não vai querer falar com ninguém, com vergonha dos seus dentes, então, cuide dos seus dentes, faça o exame, gente, aí, daqui um mês, eu estou tomando a vitamina, daqui um mês, eu vou voltar na dentista, vou ver se eu já posso fazer, começar o tratamento também, mas perca óssea dentária, não tem muito o que fazer, né, é rezar mesmo, e ver o que a dentista vai poder fazer, algumas coisinhas ali, mas não tem muito, porque, só que, além da vitamina D, levar isso, gente, ela só acelerou um problema que eu já tinha, que também não foi causado pela bariátrica, tá, muitos bariátricos, gente, muita pessoa que faz bariátrica, perde os dentes, os dentes, molece, cai, é verdade, é real, e isso está acontecendo comigo, mas na verdade, a maioria dessas pessoas é como eu, eu, por exemplo, eu já tenho uma degeneração na coluna, que é de cima até embaixo, gente, eu sou operada de cima até embaixo, eu tenho um neuroestimulador na coluna, eu tenho, e provavelmente eu vou precisar de cirurgia no joelho, no quadril com o tempo, então, meu quadril, eu tenho artrose, eu tenho artrose em todos os ossos, eu tenho uma degeneração, meu osso é podre, meu osso é frágil, eu já tinha essa perca óssea, tá, e antes de eu fazer a bariátrica, por isso que eu não culpo só a bariátrica, gente, eu não aconselho, mas eu não culpo só a bariátrica por essa perca óssea dentária, porque quando, antes de eu fazer a bariátrica, eu estive na dentista, e eu já tinha notado que meus dentes de baixo, a gengiva já estava cedendo, eu era gorda ainda, eu estava gorda, eu comia de tudo, tinha todas as vitaminas certinhas no corpo, tudo, mas eu já tinha perca óssea, meus médicos mesmo falam que eu tenho uma perca óssea muito rápida, muito progressiva, sabe, acelerada demais minha perca óssea, então é comum que mesmo que a, se a vitamina D não tivesse acelerado agora, não estaria tão ruim, se a bariátrica também não tivesse acelerado esse processo, não estaria tão ruim, mas com o tempo, tipo 50 anos, eu já ia estar com perca óssea bem visível nos dentes, com certeza, porque eu tenho problema nos ossos, nos ossos, gente, isso é fato, não tem pra onde eu correr, sabe, não adianta ocupar a bariátrica, ocupar a vitamina D, ocupar isso ou aquilo, porque eu já tenho esse problema em todos os ossos do meu corpo, e não seria diferente na minha arcária dentária, foto, essa foto que tá na capa aí que eu tô usando, é meu cabelo, tá, aquilo lá foi, ontem eu pintei meu cabelo, eu limpei a escova, depois eu fui lá, pintei meu cabelo seco, e saiu aquele tanto de cabelo que vocês estão vendo aí na foto da capa, aí eu coloquei aquele monte de cabelo aqui na mão e tirei a foto, tá, é cabelo meu mesmo, tá, coluna, piorou muito meu joelho, meus pés, todas as articulações, então você vai ter depressão, você vai ter ânsia de vômito, fraqueza, você não vai aguentar andar, a vitamina D te causa isso, essa fraqueza, essa falta de desânimo, você vai querer ficar no sofá o tempo todo, assistindo televisão, você não vai ter ânimo pra comer, você não vai ter ânimo pra fazer nada, nada na sua vida você vai ter ânimo, eu posso desenvolver lúpus, por causa da vitamina D muito baixa, a lúpus, né, que eu já tenho tendência de ter lúpus, por ter vários problemas na coluna, reumatismo, essas coisas reumáticas, doença crônica, então meu pezinho já tá no lúpus, então é perigoso eu desenvolver lúpus com a vitamina D baixa, é perigoso esclerose múltipla, gente, é muito perigoso a esclerose múltipla, a vitamina D baixa, eleva isso sim, mas, e outra coisa gente, eu vou fazer um outro vídeo aí de cabelo, falando da vitamina D, se você for comprar a vitamina D, porque eu vi o meu vídeo, e vou tomar por conta própria, a Angélica falou, vai no médico gente, por favor, que eu não sou médico, eu não sei explicar pra vocês, não tô passando receita, mas como isso aqui, qualquer pessoa pode comprar, muita gente vai começar a tomar vitamina D amanhã, tá gente, com medo de perder os dentes, com medo de perder as articulações, pode ter problema na coluna, coisa que nem, gente que não tinha, pode desencadear problema na coluna, depressão, qualquer marca de vitamina D, você precisa, olha gente, é sério isso, eu tô acompanhando vários médicos, eu tô sendo acompanhada por vários médicos, eu tô assistindo vários médicos, também no YouTube, falando sobre vitamina D, sobre a B12, também que é muito importante, é uma vitamina super importante pra nós, e eu tô acompanhando todos esses médicos, e uma coisa que eu aprendi, não pode tomar vitamina D sozinha, você precisa tomar vitamina D, quando ela chegar a 80, você precisa começar a tomar a K12, a K2, precisa, porque a K, se você não tomar, transforma em cálcio, e a vitamina D, ela vai calcificar seu corpo, seus órgãos por dentro, por exemplo, um exemplo assim, que eu não sei explicar direito, ela calcifica tudo por dentro, a vitamina K, ela tem o objetivo de pegar, essa cálcio, que tá no excesso da vitamina D, quando seu corpo começar a ficar com excesso, se você tiver a K2, a K2 pega esse cálcio, e leva pra onde tem que levar, sabe, pra onde? Pros ossos, manda gente, eu já vou comprar minha vitamina K2, por conta própria, tem que ser uma K2, 120 miligramas, por exemplo, 120 miligramas, eu não sei ainda falar direito, a vitamina D equilibra também, pra quem é doente crônico, você aí, que me assiste, que me acompanha, que tem fibromialgia, doenças crônicas, faça exame, pra ontem, faça exame, porque nós, esses remédios que nós tomamos, derruba nossa vitamina também, tá? Eles, ó, comem nossa vitamina, vocês não tem noção, gente, o que eu tô aprendendo, você comprar vitamina D, é que pra mim, como bariátrica, eu não sei o que acontece, que bariátrica pode tomar o sol do raio que for, que não vai funcionar, eu posso comer os legumes, as verduras, qualquer coisa que existe, vitamina, que meu corpo não absorve mais, infelizmente, então, tudo meu, vai ter que ser suplementado, porque meu corpo não quer absorver vitamina de alimento nenhum, meu corpo não quer absorver vitamina do sol, né, que eu não precisaria comprar vitamina D, se eu tomasse sol, eu tomo bastante sol na minha sacada, aqui minha casa é bem ensolarada, eu tomo muito sol, mas nada disso funciona pra quem é bariátrica, e no meu caso, como eu falei, o agravante da menstruação, que também seria outro vídeo que eu tenho que falar, provavelmente eu vou ter que fazer a cirurgia pra retirar o útero, isso não vai ter escapatória, e fazer o que, né gente? Vamos pra frente, e mais uma mensagem aqui, eu agradeço quem foi, quem assistiu aquele vídeo meu, muito, muito obrigado a vocês, que deixaram todo carinho pra mim, gente, me deu uma força pra mim continuar aqui, me deu tanta força, gente, que vocês não tem noção, vocês são uns amores, eu amo vocês, gente, de verdade, cada carinho que eu recebi, e gente que vai me procurar lá nas redes sociais também, pra saber como que eu estou, muito obrigado, eu amo cada um de vocês, e é isso que dá força, então, se você está me ajudando, me dando força, nada mais justo, do que eu aprender, como eu recuperei meu cabelo, como que meu pé, como se eu recuperei meu pé rachado, tá, não tire mais sarro, gente, nunca tire sarro, nunca fale que a pessoa é desleixada, quando você vê o pé rachado, tá, nunca fale, porque o pé rachado, gente, é sinal de doença, e eu não sabia disso, eu achava também que era relaxo, ah, a pessoa não deve lixar o pé, não, sei lá, não, gente, nada a ver, pode ser que seja de diabetes, tá, pode ser, seja ácido úrico, mas pode ser a vitamina D, também, eu não sabia, e é, no meu caso, é a vitamina D, eu não tenho ácido úrico, eu não estou falando com ácido úrico, no meu caso, é a vitamina D, ou se você também tem diabetes, também causa rachadura nos pés, então, gente, não tire sarro, se a pessoa tiver o pé rachado, se tiver seu pé rachado, essas coisas, cuide, procura, faça um exame, porque alguma coisa de errado, olha, nesse exato momento, gente, minhas unhas, deixa eu falar rapidinho, eu já, minha unha está bem recuperada, vocês veem que realmente é a vitamina D, eu não estava pintando minha unha, porque ela estava descamando minha unha, o que aconteceu? Agora, eu já estou até pintando, eu coloquei uma cor bem bonita, cor viva, para dar alegria, independente da gente estar doente, gente, se amanhecer boa no dia, eu vou me levantar, e vou fazer as coisas, ontem eu fiz tanta coisa, eu fiz compra, agora, nesse exato momento, eu vou gravar o vídeo, vou acabar aqui, esse vídeo, vou editar correndo, passar para o canal, e vou gravar o vídeo de compra, que a compra do mês, está aqui em cima da mesa, tudo arrumada, para mim terminar de gravar, então, os próximos vídeos que vier aí, provavelmente, eu estou com o mesmo esmalte, tá gente, as fotos que eu vou fazer, vou fazer umas fotos para o Instagram, vai estar com o mesmo esmalte, porque, eu vou estar gravando tudo no mesmo dia, e entre hoje, amanhã, que é sábado, domingo também, eu vou tirar para gravar vídeos, fazer fotos, essas coisas, então, informação é muito útil, informação é muito bom, se eu puder levar um pouco de informação, e ajudar alguém, que esteja passando por isso, e ficar em alerta, só de eu conseguir ligar o pisco alerta em alguém, do outro lado aí, para mim já está bom, tá, eu não consegui fazer muito por mim, mas eu também não vou desistir não, viu, eu vou estar linda, maravilhosa, gente, eu vou voltar, vou voltar linda, maravilhosa, esse nó de semana, eu vou tirar a força dos céus, que é de lá que vem minha força, eu vou fazer umas fotos para o Instagram, vai lá no Instagram, dá uma olhada nas minhas fotos, que eu vou fazer, eu vou colocar aqui na galeria do YouTube também, tá, vou fazer umas fotos bem bonitas, e vou colocar, porque eu preciso da minha autoestima, porque se não, eu vou cair no sofá, ou na minha cama, e dali eu não levanto mais, porque problema suficiente, de doenças, eu tenho para fazer isso, mas eu não vou fazer, olha o dedinho, não, não se entregue, não é para se entregar, e também não vai, e outra coisa também, nada, não vou falar do meu problema de saúde, que ninguém me interessa, falar do meu problema de saúde, interessa sim, seu problema de saúde interessa para todo mundo, porque se você passar a informação, e a pessoa tiver com aqueles sintomas, e ela correr no médico, talvez dá tempo dela, talvez dá tempo do tratamento ser rápido, do tratamento ser mais barato, do dela conseguir um tratamento melhor, se tiver no começo a perca óssea, ela pode ingerir as vitaminas, que vai dar mais força para os dentes, então vai mandar mais cálcio para os dentes, então gente, é importante falar sobre o seu problema de saúde, como assim, não quero falar, vou guardar para mim, só eu e Deus, só eu e Deus não gente, você tem que passar para frente, o que você aprender, você tem que passar para frente, e divulgar o que você está passando, porque se não, ninguém nunca ia saber, o que está acontecendo, nós vamos viver a vida, se entupindo de um bando de remédio, e sem saber realmente o que a gente tem, talvez se não bater os sintomas, a gente precisa ficar em alerta, olha, fulano está com, tal pessoa está com esses sintomas, e ela tem vitamina D baixa, será que você não tem? Então vai fazer o exame, a pessoa vai, isso para mim é gratificante, se eu conseguir que alguém faça o exame, e veja que sua vitamina D, poderia estar acabando com sua vida, porque acaba gente, ela é um hormônio, e ela detona, do fio do cabelo, até o dedinho do pé, pode ter certeza disso, gente acabou comigo, acabou, fora intestino, também tudo, tudo, acabou com tudo, mas eu estou correndo atrás do prejuízo, e eu vou correr todos os dias, com fé em Deus, tem dia que eu estou chorando gente, tem dia que eu não quero responder, nem falar com ninguém, eu estou só chorando, mas tem dia que eu quero, falar muito, então é isso meus amores, eu espero que vocês gostem desse vídeo, viu, um grande beijo a todos, fique com Deus, e até o próximo vídeo.